Eu vim dar um oi para vocês, que é a minha tropa insana. Se você não se inscrever e deixar o like, vai ter que sentar na minha jamanta. Aí, gato, eu tô puto, mano. Bora fazer limpa na guild aí, tá ligado, mano? Bora fazer limpa de mobile e mulador, mano. Tira geral, o que puder tirar, tira aí, mano, que eu tô puto. Vai lá. Quem vai sair é tu, sapo. Como é que é, mano? Tá ficando doido? Caralho, mano. Caralho. É isso aí, mano. É isso aí. Ué, como assim eu vou sair, mano? E por quê? Porque tu rebaixou a gente. O time que é ruim, mano. Mano, o único ruim aqui é tu, mano. A única coisa que a gente ganhou aqui, mano, nesse tempo que tu tava, mano, foi esse diário aqui, tá ligado, mano? Pelo menos alguma coisa. Mesmo que nada, mano. O único que salva aí é o Udso, mano. O Udso quer saber de tomar bomba, mano. Pega teu diário aqui, mano. Ah, valeu pela consideração, hein, gato. Não ganhei nada. E a treta com o God, eu não ganhei nenhuma treta, mano. Me dá esse diário aqui que eu vou quebrar esse diário aqui, já que você é um novo valor ao diário que eu ganhei pra vocês, tá ligado? Eu vou quebrar esse troféu aqui, mano. Pronto, quebrei, tá ligado, mano? E sai todo mundo da Luz Grande, porque agora eu virei dono da Luz Grande, mano. Isso também, Udso. Vaza, mano. Caralho, eu sou um boneco, ele é louco, mano. Eu sou um boneco, Luz. Sou novo dono da Luz Grande agora, tá ligado, mano? Ontem eles riram de nós, mano. Hoje quem vai rir de nós é eles. Expulsa ele, Udso. Bota ele pra fora, Udso. Cara, nada a ver. Ontem eles riram de nós. E hoje quem vai rir de nós é eles. Mas que porra. Não, Udso, não, Udso. Não, 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 Udso. Por favor, cara, deixa eu ficar aqui, cara. Não, eu sou o montador de line. Sou o melhor montador de line do Brasil, mano. Não fecha a porta, Udso. Meu Deus, Udso, não. Cara, é, o Udso tá fortão, hein, mano? É, mano, merece mais férias. É isso aí, mano. Bora que a Luz Grande vai ganhar um título agora, mano. Bora, bora, bora ganhar um título, mano. Não, vai ganhar agora. E, mano, e pior que ele postou isso mais cedo, tá ligado? Vai ganhar agora e ganhou mesmo. Aí, bora, 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 bora. Mano, que doente, velho. E a 30, 4k...